Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Art Talks. Hoje estamos aqui para fazer, finalmente, a apresentação da nossa nova plataforma chamada Art Index, que é especializada em gerenciamento de carreiras para artistas e eu tenho certeza que você vai gostar muito de aprender como funciona essa plataforma. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, acho que eu venho falando do Art Index há um tempo e hoje vai ser a primeira vez que eu vou poder mostrar o site por completo. Então eu vou mostrar a página principal e na página do artista a gente vai mostrar a página que a Thais preencheu com os dados dela, onde ela gerencia o próprio acervo dela. Bom, nessa parte inicial tem uma imagem dizendo concierge. O que é o concierge? O concierge é o lugar onde você vai encontrar todas as informações sobre editais, oportunidades e residências. então a gente vai colocar todos os editais, então você vai ficar sabendo o que está acontecendo no Brasil e no mundo em termos de edital. Tem uma parte de profissionais do sistema da arte. Clica, por favor, nessa parte de acesso agora, onde você vai encontrar todos os tipos de profissional. Então você tem catálogos, inventários, art advisor, casa de leilão, gestão de bens de arte, seguro, transportadora, tudo isso na sua mão. Isso é muito legal. Ok? Vamos voltar para lá. Aqui também a gente vai colocar um modelo de contrato. Esses modelos são genéricos, eles vão te ajudar a saber o que precisa ter num contrato de compra e venda de uma obra de arte ou de consignação, ou mesmo de, eu vou pôr assim, pelo menos são dez tipos de contratos diferentes, todos eles ligados a transações envolvendo um artista e um comprador. Logo abaixo, a gente também tem o sistema onde a gente gera o certificado de autenticidade. O texto vem todo pronto, ele se auto preenche com o nome das obras, e você pode imprimir na sua impressora esse certificado de autenticidade, ou então mandar para um laboratório, que é o laboratório do Art Index, e esse laboratório vai imprimir para você em papel Fine Art. Ok? E, obviamente, para imprimir em papel Fine Art, existe um custo. Caso contrário, você pode pegar o seu certificado e imprimir como você quiser. Vamos voltar para a Home. Descendo um pouco mais, aparecem aí, obras selecionadas. Se você clicar nessa área, são todos os artistas que já fazem parte da plataforma. Hoje, já entraram pelo menos cem artistas, a gente, obviamente, cada dia cresce muito mais do que isso, mas ali vão aparecer todas as obras desses artistas nesta página. Então, você vai carregando e vai mostrando cada vez mais obras. Caso você esteja procurando algum tipo de obra em específica, existe um filtro no lado esquerdo, onde tem categoria, estilo, assunto, suporte, mídia, e esse filtro é muito bom, porque você pode encontrar o estilo de obra de arte, caso seja um comprador, que você está querendo comprar, ou em caso você seja um artista, que você quer se inspirar. Então, aí fica um... Aí é um marketplace de todos os artistas. Clica... Apareceu alguma imagem sua, Thaís? Só volto um pouquinho. Vê se apareceu um... Não, dessa vez, né? O carregamento dessas imagens, ele é randômico, ele é aleatório. Então, clica na sua imagem, e aqui está a obra de arte da Thaís. Tem tudo sobre a obra, e aí o preço da obra. E ali tem o lugar, enviar mensagem. Se você clicar em enviar mensagem, ao lado do preço da obra, vai aparecer uma janela, onde eu ponho meu nome, meu e-mail, meu telefone, e você manda uma mensagem para Thaís, para combinar como vai ser essa compra e venda da obra de arte. Ok? Vamos voltar, então, para a Home. Descendo um pouco mais, você vai encontrar essa minha imagem, onde eu falo que nós temos uma equipe que está se formando. Se você é um curador ou um art advisor, você pode fazer parte dessa equipe. E, basicamente, esse curador ou art advisor vai ajudar um colecionador ou um comprador de obras a encontrar um estilo que seja mais apropriado para que ele possa comprar. Então, esse serviço de art advisor ou de curador também vai existir dentro do Art Index. Então, por exemplo, um curador pode entrar em contato com você, artista, dizendo, olha, eu gosto muito do seu trabalho, você me autoriza a poder fazer essa venda, esse intermédio da compra e venda com os artistas que eu, com colecionadores que eu conheço. E, se for do seu agrado, você pode falar que sim. Descendo um pouco mais. Aqui é a parte de notícias onde a gente escreve matérias sobre o mercado de arte. O Art Index, ele é voltado para o mercado de arte. Tudo que a gente escreve é feito para que você tenha uma profissionalização maior do seu trabalho. Ok? Vamos agora ao seu perfil. Quando um artista escreve, ele entra dentro de uma área que é o perfil do artista. Se você puder entrar no seu perfil, Thais. Ok. Esse é o perfil que a Thais está vendo e que você também vai ver, obviamente, mas aí ela edita todas as obras dela. Vamos começar. Para onde você quer começar, Thais? Me conta a sua experiência. Eu acho que a gente deve começar aqui pela parte do perfil mesmo. Que é o quê? Bom, para fazer a inscrição dentro da plataforma, você vai se inscrever como você se inscreve em qualquer outro, se cadastra em qualquer outro site. Você vai colocar o seu nome, seu e-mail e uma senha e aí você já vai cair dentro desse painel onde você vai preencher outras informações pessoais, como o seu endereço, as mídias sociais que você participa, se você tiver um site. Aí você também pode colocar a sua foto, você pode configurar essa foto de topo também. E, assim, uma das coisas que eu mais gosto do Art Index, porque eu já tinha pesquisado outras plataformas, marketplace e etc, e também já tinha pensado em colocar as minhas obras no meu site e tal, é a facilidade, porque é tudo tão organizado que a gente consegue pensar direitinho em todas as etapas que a gente precisa ter para realmente ter um trabalho, assim, mais profissional. Então, aqui eu vou ter o campo para escrever a minha biografia completa, a minha biografia resumida e que eu posso facilmente vir aqui e editar a qualquer momento eu venho aqui e faço qualquer edição que eu precisar. Aqui eu tenho algumas preferências que são referentes ao cadastro das minhas obras, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E temos aqui a aba de segurança, se eu quiser resetar a minha senha, fazer a autenticação em dois fatores e etc. E aqui, veja que aparece já, eu tenho uma URL própria, está vendo? artindex.com barra Thaís de Albuquerque, que isso também é fundamental que eu vou aparecer sempre que, né? É o seu site dentro da plataforma. Dentro da plataforma que já tem um bom alcance. Então, dentro da minha experiência, esses são os destaques aqui dentro do cadastro do meu perfil. Quer olhar? Já vamos para as minhas publicações? Vamos sim. O que são minhas publicações? É o lugar onde você vai escrever os seus textos. É como se fosse o seu blog. Por que é importante escrever um blog? No caso, a Thaís escreveu uma postagem, que é o Sete Artistas Brasileiras para Seguir no Instagram. Quando alguém estiver procurando na internet sobre artistas brasileiras para seguir no Instagram, a Thaís vai aparecer. Então, eu vou entrar dentro do perfil dela e eu vou conhecer o trabalho da Thaís também. Então, quanto mais a gente escreve, gera conteúdo, mais visível a gente fica online. E é importante que você seja visível online para que as pessoas descubram você e, eventualmente, comprem o seu trabalho. Eu acho legal que pode ser um espaço onde você complementa, né? Porque eu acho que quem gosta do nosso trabalho às vezes também quer acompanhar, assim, com o nosso pensamento, nossa linha de raciocínio. Então, aqui, eu, por exemplo, eu gosto de escrever, gosto de artistas brasileiras e gosto do Instagram, então eu fizesse publicação. Mas se eu for, por exemplo, uma artista também mais voltada para a academia, eu posso publicar os meus artigos aqui, eu posso dar um passo a passo de uma técnica porque eu domino, enfim. Eu acho que é um espaço livre e também muito simples de manipular. Vem aqui, coloca o título, escreve como se estivesse escrevendo no Word, configura tudo, publica, tem uma parte aqui de SEO, né? E que é super simples também de mexer e está feita a sua publicação. Olha aqui no canto inferior, a gente pulou ali, mas no canto... Olha aqui no canto inferior, não precisa clicar nela, mas assim, existe um... Se você clicar ali vai aparecer uma... A gente mostra no próximo, mas assim, existe um tutorial para cada uma das abas do Art Index. Então, se você ficou com dúvida, existe um vídeo explicando o passo a passo o preenchimento de como fazer uma matéria ou um blog dentro do teu perfil. Vamos para obras? Vamos, que é a parte mais importante. É aí que você coloca todo o seu acervo, Thaís, não foi? Isso. Aqui está todo o acervo que eu cadastrei dentro da plataforma de oito obras que eu tenho aqui hoje. Sim. É interessante que quando a Thaís colocou, eu vi que ela se organizou e ela colocou todos os quadros em uma moldura. Clica em uma das obras só para a gente ver. então, ela colocou o quadro já emoldurado. Lembrando que você pode colocar mais imagens do mesmo trabalho dentro do perfil do quadro. Então, se você tiver uma escultura, você pode pôr ela em vários ângulos. A Thaís pode pôr somente a imagem, a imagem do quadro montado e a imagem do quadro ambientado. A gente sabe muito bem que quando a gente ambienta um quadro facilita muito a venda de uma obra. Vamos voltar ali e eu queria que você fizesse o cadastro de uma obra. Essa é a página onde abre para fazer cadastro. Agora, dessa vez, vamos clicar naquela beca ali de aprendizagem. Existem muitas coisas a serem preenchidas nessa parte. E aqui existe um vídeo onde a Thaís conta a experiência dela de como é o preenchimento de cada uma dessas abas, de cada um desses campos para que você possa ter o maior número de informações possíveis sobre o teu quadro, sobre a sua obra. Então, se você tiver dúvida, basta clicar ali na beca no canto inferior direito. Vamos em edições. o que são edições? A Thaís, como vocês já perceberam, ela gosta muito de pintar pássaros, índios e natureza. Ela mora em lençóis, não é por coincidência. Então, dentro de uma edição, a Thaís, ela pode pegar um conjunto de obras de pássaros e chamar, olha, esta é uma edição de pássaros de lençóis. então, é um conjunto de quadros que se completam entre si. Então, aí você vai colocar edições. Vamos seguir para reproduções agora. Reprodução é quando a Thaís, por exemplo, ela pegou esse pássaro e ela digitalizou esse trabalho e vai vender cópias desse trabalho. No caso desta peça em si, ela fez 10 cópias e quando ela fez 10 cópias, apareceram todas as 10 opções em linhas separadas. E aí, ela pode editar cada uma dessas edições, o número 1, o número 2, o número 3, falar o preço de venda, para quem foi vendida, se foi um presente, se foi doação, e aí você fica com o controle completo da sua produção artística. Veja que ela tem 10 obras e ela também colocou 3 provas. Todo artista pode fazer provas das obras, então pode ser prova do artista, prova do editor, HS, que é uma prova feita para exposições, mas sem caráter comercial, então ela põe ali para ter um inventário de onde estão essas peças. Ok? Vamos para coleções. coleções é um grupo de obras que você acha que tem que estar junto, não precisam ser edições, então ela pode separar todos os pássaros da chapada diamantina e colocar numa coleção. Para que uma coleção é boa? Quando você tem não 5, não 10, mas 500 quadros, você pode separar em grupos para depois você achar eles mais fáceis, mais fácil. e aí você cria uma coleção desses quadros. Isso é muito fácil para você manipular depois e gerenciar o seu acervo. Quer dizer, eu criei essas obras aqui em 2021, aí se agora em 2023 eu fizer mais um trio de aves, por exemplo, da Chapada Diamantina, aí eu posso cadastrar esse primeiro trio como edição de 2021, o segundo trio como edição de 2023 e em coleções eu coloco todo mundo junto, por exemplo. Exatamente, exatamente, exatamente. Então, edições são quadros que se conversam, coleções são conjuntos de quadros semelhantes por algum motivo, por data, por localização, por tema, aí você define. Muito bem. Ok? Todo quadro, quando você cadastra um quadro, ele te pede a localização desse quadro. Então, a Thaís colocou todos esses quadros em uma localização que é a casa dela. Então, aparece aí um mapa da localização. Se a Thaís tivesse um quadro no Museu de Artes Modernas em São Paulo, apareceriam nesse mapa dois pontos, o dos quadros que estão em lençóis e o que estão no Museu de Artes Modernas de São Paulo. Se você tiver 200 quadros em diferentes locações, vão aparecer nesse mapa todos os pontos de todos os quadros que você tem em locações diferentes. é uma excelente forma de você visualizar a sua grande coleção e o que aconteceu com ela e com quem estão cada uma delas. Eu adoro esse mapa, é bem legal. E a parte final, que é super interessante, que é galerias personalizadas. Quer contar um pouco da galeria personalizada? Quero. Aqui em galeria personalizada, eu até criei uma aqui para experimentar. Seria como se fosse um lugar específico onde você vai juntar só as obras que você quer mostrar para alguém. Por exemplo, uma pessoa me liga e fala, Thais, então eu queria comprar uma obra sua de ave, mas eu quero uma ave que seja avistada aí na Chapada Diamantina. Lá na minha coleção grande de aves, eu tenho aves da Amazônicas, eu tenho aves do Cerrado, essas daqui são aves da Chapada, que não são parte de uma outra coleção como sei lá, agora há pouco. E aí eu posso vir aqui e montar uma sala, ou seja, esse ambiente aqui, onde eu vou puxar as obras e ele vai criar um link. Esse é o link que é criado quando eu junto as obras que eu quero mostrar para essa pessoa específica. E aí, por exemplo, a gente outro dia estava conversando, né, Paulo, sobre, ah, às vezes um colecionador pode pedir para mim, eu sou, por exemplo, uma pintora abstrata, e um colecionador quer pedir para mim uma obra que vai ser também utilizada por um decorador que quer uma obra que tenha, sei lá, três metros. Thaís, me manda as obras abstratas que você tem de três metros por três de altura. E aqui, nessa sala privada, eu posso, por exemplo, recolher só essas obras, essas especificações que ele está pedindo. Então, é uma forma de você dar um atendimento personalizado para um possível cliente e aí a sua venda pode ser muito facilitada. Eu vou copiar aqui o link. Hoje, hoje, como a gente faz, né, Thaís? Como a gente faz? A gente monta um PDF no Photoshop, põe todas as obras juntos e agora é muito mais simples porque você, basicamente, você arrasta de uma coleção para outra e cria uma página em 30 segundos. E cria uma página desse jeito. Isso. Ela vai aparecer assim. Aí aqui, essas coisas todas eu não escrevi. Elas vieram já porque estão cadastradas lá no meu perfil. Sobre o artista, a minha localização, os sites que eu cadastrei, mas eu ainda posso vir aqui e escrever lá no meu painel alguma coisa sobre essa sala. Querido Paulo, aqui estão as minhas obras de 3 por 3 metros. Nananinanã. E aí, é como se a gente estabelecesse aqui também um diálogo e aí esse possível cliente ou possível comprador pode vir aqui e me mandar uma mensagem, escrever Thaís, fiquei com dúvida, não sei o que lá, tira essa obra e coloca outra, enfim, a gente pode ir trocando informações dentro dessa sala. Eu achei isso aqui fantástico, esse recurso. Clica numa das obras. E aqui tem informação de cada uma das obras separadamente. e aí você pode acessar essa obra dentro do perfil da Thaís. E aí você pode enviar uma mensagem para Thaís dizendo, olha, é esse o quadro que eu quero comprar. Eu acho que é isso. Eu queria fazer uma coisa, uma experiência com você. Se você clicar em galerias personalizadas, porque é uma parte tão legal, eu sei que tem um tutorial específico para isso, mas eu queria que você fosse em editar essa sala. E descer-se um pouquinho mais. Vai descendo. Olha que interessante. Do lado esquerdo estão todas as obras que não foram adicionadas na sala. Obviamente, se você tiver 500 obras, elas vão estar aí. E aí fica um pouco mais difícil, então você pode ir no lugar de cima e colocar o nome da obra e ela vai achar mais facilmente. Mas só para efeito de brincadeira aqui, pega um desses pássaros e arrasta ele e arrasta ele para a direita para cá. Para cá. Em cima. Pronto. Então você acabou de adicionar a sua página mais um quadro que agora era um quadro, agora são cinco. Olha que facilidade. Então você salva isso e você pode tirar. Então você pode ter apertando o botãozinho menos ou você pode arrastar usando as flechinhas. E do lado esquerdo ou você pode adicionar usando o mais ou arrastando usando a flechinha. Então para ficar mais fácil tem dois botões que tem a mesma função. Aí atualiza a página e a página está pronta para ser enviada para quem quiser. E aí está ela com cinco. Muito legal, né? Adoro essa parte. Muito legal. É o site que todos precisavam e já está pronto sem precisar de fazer absolutamente nada. considerações finais. Pode falar. É isso que eu ia falar. Nossas considerações finais então é que a gente está o tempo todo aqui aprimorando essa plataforma, Paulo. Conforme a gente vai usando e conforme os próprios artistas vão utilizando cada ferramenta e dão feedbacks para a gente muito importantes. A gente vai fazendo cada vez mais melhorias para que seja uma plataforma de gestão simplificada, né? Sim. Eu queria só mostrar o último botão. embaixo do seu rosto tem um botão verde que está escrito perfil público. Se por algum motivo você não está pronto ainda para que esse perfil vire público você aperta ali no botãozinho verde e clica no botão vermelho e vai virar o quê? Perfil privado. Significa o quê? Que a partir de agora só você tem acesso às suas imagens. Então você pode fazer o quê? Preparar todo o seu perfil organizar tudo para depois tornar ele público. Por que a gente criou um perfil privado? Porque às vezes um colecionador ele quer ter um perfil dentro do Art Index ele quer pôr todas as obras dele para o iniciamento dele e somente dele. E ele não quer que as outras pessoas vejam as obras dele. Então ele deixa o perfil privado. A partir do momento que o perfil vira público todo mundo tem acesso à página dele para poder ver as obras. Ok? Então deixa público de novo e salva as preferências para você não sumir da internet. Aí, ótimo. Por favor, não me sumam comigo. E é isso aí. Acho que foi tudo. É uma boa introdução à plataforma. Todas as páginas, obras, edições, reproduções, coleções têm um vídeo tutorial. Então se você tiver qualquer dúvida utilize esse vídeo para entender passo a passo. Caso contrário escreva para a gente e a gente te ajuda. Fica aqui o nosso convite para você visitar a nossa plataforma, passear por ela. Temos planos gratuitos e planos pagos. Quer falar um pouquinho sobre isso, Paulo? Sim. Os planos gratuitos são feitos, ou o plano gratuito ele é feito para você poder navegar, ter algumas obras dentro do seu acervo e poder aprender. Agora, os planos pagos são planos onde você começa a receber serviços como editais, você começa a ter suas obras expostas dentro de outra plataforma que é o Arte Ref. tem uma série de benefícios a mais nos planos pagos. Mas você pode usar o plano gratuito que é o Plano Magenta se você quiser. Isso aí. E se você então se sente à vontade, ficou curioso ou ficou curiosa para utilizar a plataforma, não perca tempo, vai lá, organiza suas obras. Se tiver alguma dúvida manda para a gente e comenta aqui embaixo e também compartilha esse vídeo com aquele amigo ou aquela amiga artista que você acha que às vezes tem uma certa dificuldade em expor os seus trabalhos na internet, a gente sabe que não é fácil, eu sou artista e estou aqui para provar isso, mas aqui dentro da plataforma Arte Index a gente quer facilitar a vida de nós artistas para que a gente consiga gerenciar o nosso acervo com simplicidade. Certo, Paulo? É isso aí. Acho que foi muito bom. Gostei muito de poder mostrar o Arte Index para todos. Muito obrigada para você que nos acompanhou até aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal que aqui no Arte Talks temos novidades, notícias e informações semanalmente e até a próxima. Até a próxima, pessoal. E aí Tchau, tchau.